Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais uma dica? Aliás, uma não, várias, né? Nesse modelo maravilhoso que eu escolhi para estar trazendo para vocês, olha que lindo que laço é esse! Esse aqui é o Rebeca, gente, tá? É uma homenagem, é uma filha de uma laceira que eu amo, tá? Amo mesmo! E nada mais justo do que esse nome, esse Rebeca, porque ele vem à base do laço da Miss e a Rebeca é a base da vida da Miss. Vamos lá, que eu quero dar várias dicas para vocês, tá? Mostrar como vocês podem estar fazendo esse laço Rebeca de diversas formas, ó! Você pode pegar, tá? Aqui, essa manta, olha que lindo de fazer esse tipo de acabamento! Para isso que eu deixei sem finalizar, para vocês verem, olha que maravilhoso que ele fica, gente! Ah, não quero colocar a manta! Você pode botar um aplique, olha que lindo! Você pode colocar um aplique de acrílico, porque ele tem um caimento perfeito, olha! Olha isso aqui, maravilhoso! Apesar de que o próximo eu vou fazer com esse, tá? E, ó, com um nomezinho, olha que tudo, gente! Tudo que coloca aqui combina, tá? Pode botar uma apliquezinha um pouquinho maior, ó! Uma bonequinha sentadinha, olha! Lindo, né? Tá vendo como cai super bem? E pode colocar essa fadinha de unicórnio, que é o que vai ficar, gente! Então, ó, é essa fadinha aqui, que vai estar encaixando aqui nesse lacinho, olha que lindo! Então, vamos lá! Vamos embora aprender a fazer, tá? Vou mostrar agora para vocês todas as dicas, ele é rápido, ele é fácil, é econômico e dá para você explorar bastante, muita coisa! Dá para colocar na tiarinha de bebê, que eu vou estar trazendo para vocês, para vocês verem, tá? E tá aqui, laço Rebeca, bora aprender? Agora, o assunto vai ficar sério, tá? Nós vamos ao passo a passo do laço Rebeca, mas antes, nós vamos ao material necessário, marcações, vamos lá? Para fazer esse laço, esse arco, né, essa tiara, eu vou trabalhar com a fita número 2, tá? Aqui, eu escolhi a numeração 53 da Sandin, encapei o arquinho com ela, vou fazer o acabamento com ela, o arquinho rosinha. Ah, vocês sempre me perguntam onde encontra, tá? No site da Pintando e Bordando tem, de várias cores. Tô usando a fita da Sinimbu, três pontada, olha que linda lançamento. Esse daqui, é o pedaço de 54 centímetros, tá, gente? E para combinar com ela, tá? Eu vou trabalhar com a fita da Sandin, tá? Então, um pedaço de 49 centímetros. Ó. E os dois pedaços de 13 centímetros, tá? A numeração 238, tá? Para dar uma clareada, para dar uma leveza no laço. Vamos lá? Para fazer esse laço, nós vamos usar, para fazer esse arco, né? Cola de silicone, agulha, linha, tesouro e tudo mais. Vamos começar pela base. Eu vou dobrar. Isso aqui, gente, é a parte do meio, tá? Da base do laço Miss, tá? Com o cruzado em cima, que é um fascinante. Tá? Eu tirei só aquela parte de baixo. Marquei o meio, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó. As pontas, tá? Vamos medir a parte de 7 centímetros e meio. Eu vou colocar um alfinete desse lado e outro alfinete desse lado. Feito isso, eu vou abrir, vou endireitar os alfinetes, ó. Prontinho, tá vendo? Agora, eu vou trazer, fazendo uma gola, ó. A marcação tá aqui, eu vou pegar e vou trazer uma ponta sobre a outra. Ultrapassando, tá? Aqui, ó. Dessa forma. O alfinete aqui embaixo, ele vai fazer sempre esse V por baixo, tá? Você vai pegar aqui e colocar aqui. Esse aqui eu já posso descartar. Tá vendo? Agora, essa marcação, eu vou trazê-la aqui, ó. Bem rente aqui. Aí, eu tiro o alfinete e seguro tudo junto. Vou deixar aqui, enquanto nós vamos trabalhar, com os dois, as duas partes de 13 centímetros. Selando com a parte azul da chama, tá? Aí, eu vou passar um pouquinho de cola de silicone. Somente nessa ponta aqui, tá? Aí, você vai fazer isso aqui, um V. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar essa parte aqui, vou virar o contrário e vou colocar aqui, tá? Nessa marcação aqui. Agora, eu viro, tiro o alfinete, seguro tudo junto pra ir pro alinhado. Então, ó, eu vou pegar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou mostrar pra vocês como ficou atrás, ó. Vou conferir. Deixa eu tirar pra pegar bem essa ponta aqui, ó. Aqui é o sete e aqui é o oito, ó lá. Tá vendo? E aqui é a parte de cima, tá? Isso aqui. Eu vou puxar. Ó. E vou voltar. Tá? Agora, eu vou cortar aqui. A linha. E já está prontinho pra poder receber o próximo laço. E eu fazer o corte ali. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer o cruzado, tá, gente? Tá bom, meninas? Então, ó. Isso aqui é o 49 centímetros. Essa fita. Nós vamos pegar ela aqui, ó. Nessa posição. Tá? Eu vou passar pra mão atrás reto. Cruzo aqui na frente. E viro. Vamos novamente, pra quem tem dificuldade, ó. Eu coloco a fita nessa posição, do dedão pra cá. Atrás, ela vem reta, tá vendo? Na frente, ela cruza. Na frente, ela cruza. E atrás, ela reta. Ela vai fazer um X na palma da sua mão, tá? Aí, você pega, passa um pouquinho de cola de silicone. Aqui na pontinha, ó. Se você tiver dificuldade, pode fazer no gabarito. Aqui, ó. Ok. Agora, eu vou descer aqui. Vou centralizar, tá? Descer com a parte colada pra parte de baixo. E vou fazer isso aqui, gente. Feito isso, você vai pegar o dedo aqui e aqui, pra ver se tá bem retinho, ó lá, ó. Puxando a fita. Tá? Ali. Então, ok, ok. Aí, você bota um bico de pato pra te dar apoio, pra você fazer a marcação. Então, agora, se você quiser, ó, você faz assim e assim, tá? Outra coisa. Vou soltar, ó lá, já tá marcado. Acertar novamente e vamos ao alinhavo, ó. Um, dois, deixa eu arrumar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechei, tá? Puxei, ó. E voltei. Eu vou voltar mais uma vez, tá? Pra dar bastante segurança. Agora, eu vou cortar essa linha. E vamos, tá? Agora, finalizar. Eu vou pegar aqui. Ó. E vamos colocar dessa forma, assim. Pra poder tá colando. Então, vamos lá? Aqui, eu vou passar cola quente. E aqui, eu vou colocar o laço. Nessa posição, tá? Prontinho. Agora, nós vamos pegar cola quente. Aqui na parte de trás. Com a fita número dois. Pra fazer um acabamento. Então, ó. Cola quente. Fita número dois. Bora. Vamos passar por aqui, ó. Cola quente. Vamos passar por aqui, ó. Ok. Tá? E sempre arrumando aqui, hein, gente. Vou dar mais uma volta pra finalizar. Ó. Deixa eu cortar. Fica mais fácil. Agora. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu puxar aqui. E passar aqui, ó. Cola quente. Aqui, eu vou dar uma seladinha. Tá? Ó lá. E aqui, ó. Prontinho. Olha que lindo que ele fica, né? Agora, agora nós vamos colocar no arco, tá? Lili, pra colocar no arco, qual a distância, gente? Eu coloco na altura de 15 centímetros, porque ele tem ponta, tá? Então, aqui, ó. No 15 centímetros, eu vou colocar a cola. Depois vai ter um acabamento, tá? Embaixo. Vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou segurar um pouco, pra secar, tá? Enquanto é isso, eu vou dar naquela arrumada aqui, na fita, pra ficar com o caimento, ó lá. E vou deixar secar, um pouco assim, ó. Agora, com ele um pouco seco, que eu vou fazer. Esse acabamento que eu vou fazer aqui, gente, ele é opcional, tá? É um pedacinho de feltro, na medida de... Eu nem gosto muito de fazer o acabamento com feltro, não, tá? Mas só pra dar firmeza. 4 centímetros por 1,5, tá? Então, eu vou vir aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E vou colocar o feltro, tá? Ó. Dessa forma aqui. Dando uma segurança a mais pro laço. Ó lá, tá vendo? Ó lá. Dando aquele apoio. Agora, nós vamos pegar aqui nas pontas, tá? A ponta, eu faço de dentro pra fora. Então, ó. Deixa eu cortar aqui. E selar com a parte escura, com a parte azul da chama. Agora, eu vou cortar aqui também. E vou dar aquela selada, o mesmo desse lado, tá? Agora, de fora, pra dentro. E de fora, pra dentro. Vamos lá. Selar aqui, ó. Pra parte azul da chama. Pra que a fita não fique escura. E aqui, a mesma coisa, ó. Tá? Prontinho. Agora, nós vamos ao detalhe. Olha que lindo, gente. Até pra poder colocar ele assim mesmo, tá? Só que aqui, eu quero colocar esse aplique da Fadinha. Então, vamos lá. Colar. Deixa eu segurar ela. Vou centralizar. Vamos lá. Ai, parece que o restante é assim. Olha que lindo, gente. Ô, meu Deus. Que coisa fofa, ó. Então, tá aqui. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, Li, e qual a sugestão de valor, gente? Eu acho que R$24,00. Dependendo do aplique que você for colocar. Se você não colocar aplique, você pode estar vendendo acima de R$16,00, tá? Não gasta muita fita. Como eu falei, 49 cm, tá? Da rosa. E duas vezes 13, 26, né? E você vai usar 54 cm da outra. Pouco mais de um metro, né? Então, ó, tá aqui mais uma dica. Apesar de que ficou um laçarote. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. E a minha mensagem é... Se você pode sonhar, você pode realizar. Sabe por quê? Porque nós sonhamos. E Deus realiza. Basta você acreditar. Basta você ter fé. Basta você esperar. Basta você caminhar. Basta você resistir. Basta você persistir. Te espero na chegada com a palavra de parabéns. Vitoriosa. Você conseguiu. Porque eu creio em você. Você vai ser mais do que vencedora. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. E até a próxima dica. E até a próxima dica.